Quando contemplo a sua face Sua paz envolve o meu ser E eu só sei dizer Que te quero Mais que tudo nesta vida Mais que o ar que eu respiro Eu preciso de você Mais que a terra precisa da chuva Eu preciso de você Como a abelha precisa da flor Eu preciso de você Como o rio que corre para o mar Meu destino é você Eu só sei dizer Que te quero Mais que tudo nesta vida Mais que o ar que eu respiro Eu preciso de você Mais que a terra precisa da chuva Eu preciso de você Como a abelha precisa da flor Eu preciso de você Como o rio que corre para o mar Meu destino é você Meu senhor Meu amigo Eu preciso de você Eu preciso de você